E aí pessoal, aqui é Carlos Juarez de Aracaju Sergipe, tá aí meu PS4 Pro com a skin do Justiceiro. Vale a pena vocês comprarem na Popiart Skin e entrega bem rápido, tá? Disseram que com 10 dias chegava, chegou na minha casa com 5 dias, então vale a pena, produto de qualidade, hein?